Agora na liberdade a mensagem do dia Mensagem do dia Olha se deu um tempo Afaste o olhar das coisas que te prendem Se distancie do que te impede de voar Muitas vezes o que a gente precisa é de um tempo para recuperar o fôlego e seguir adiante Se deu um tempo e não se sinta culpado por isso Lembre-se do quanto é importante respeitar o que acontece dentro de você Dê um tempo e não fique mal por se afastar de quem não te faz bem Não acha que é imaturidade excluir ou bloquear É em você que machuca E acredite Não vai parar de doer se você continuar permitindo que a outra pessoa coloque o dedo na sua ferida Dê-se um tempo Respire, chore, desabafe e pergunte os porquês de sentir-se assim Mas tenha calma com as respostas Nem sempre elas chegarão quando você desejar Nem sempre elas serão o que você gostaria de escutar Dê um tempo e organize seus sentimentos Dê um tempo e observe o que te rodeia E quem você tem por perto Talvez alguns não continuem ao seu lado Mas tenha certeza que os que ficarem são os que realmente vale a pena manter Dê um tempo do barulho aqui fora e silencie E recomece Muitas vezes o que a gente precisa é dar tempo ao tempo Dê um tempo de tudo e aprenda a ter tempo para o que realmente importa Para quem realmente se importa Pense nisso E procure ser feliz Porque eu continuo acreditando muito em você Libertade Mensagem do dia Mensagem do dia